Jornal da Onda Olá, bom dia pra vocês, são oito horas e vinte e oito minutos, hoje é quarta-feira, dezessete de março. O Jornal da Onda está no ar. Em Tui, a temperatura agora é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte do Jornal da Onda, bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar, olá, ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos canais streaming em imagem pelo Facebook. Também pelo nosso aplicativo, pelo site OndaWestFM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três, também em podcast pelo nosso canal no YouTube e também no Spotify. Siga-nos e ouça a nossa programação. E agora, vamos aos destaques para esta edição. Novo decreto de Pui será divulgado hoje, diz secretária de saúde. Comércio segue normal nesta quarta-feira. Ocupação de leitos de UTI em Passos volta a subir, diretor da Santa Casa fala sobre a Onda Roxa. Governador Romeu Zema admite que o sistema de saúde entrou em colapso em Minas Gerais. Governo de Minas pretende dar ajuda financeira a comerciantes afetados pela Onda Roxa. Prefeitura de Varginha, no sul de Minas, decide não aderir à Onda Roxa do Minas Consciente. Em Pimenta, vigilância sanitária encerra a festa na zona rural. Nove pessoas são multadas por falta de máscara na região central de Formiga. Fieis cantam e oram para pacientes com covid-dezenove em frente a hospitais. Governo de Minas pede apoio para que não falte oxigênio no estado. Polícia civil cumpre mandados em cidades do centro-oeste de Minas contra furto e receptação de fios de cobre. Jogos do Campeonato Mineiro serão suspensos a partir da próxima segunda-feira em Minas. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro. Trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Muito bom dia pra você, oito horas e trinta e um minutos. A gente começa essa edição do Jornal da Onda trazendo a informação. A secretária de saúde de Piuí, Rosângela Guerra, confirmou ao Jornal da Onda no início da noite de ontem que o novo decreto de enquadramento à onda roxa do programa Minas Consciente será editado e publicado hoje. Segundo a secretária, o comércio funciona normalmente hoje dentro das regras do atual decreto. Vamos ouvi-la. Por enquanto a gente não tem como falar nada, né? Nós não vamos fechar amanhã, porque nós temos, nós estamos em reunião ainda, não saiu ainda o decreto do governador e nós temos o pessoal da Superintendência Regional de Passos tem muita dúvida em relação aos vários questionamentos que os municípios estão fazendo. Barreira sanitária, como que vai ser circulação de pessoas nas ruas, igrejas. E tem vários comércios que pode, não pode, gente, eles não sabem explicar, né? As coisas, então amanhã, amanhã nós vamos funcionar normal. Se o decreto sair hoje à noite, amanhã de manhã nós vamos fazer o nosso decreto e colocar, tá bom? Muito bem, as explicações da secretária Rosângela Guerra. Bom dia, eu acho que o decreto, eu acho que o decreto fosse anunciado ontem, no final da tarde, início da noite, mas como ela disse, eles aguardavam a comissão que está à frente da covid-dezenove aqui em Piuí, aguardava a publicação do decreto por parte do governo do estado, só que isso não aconteceu ontem. Assim, eles iam fazer adequação para o decreto municipal. A expectativa é que para hoje seja divulgado, então, o decreto que vai instaurar aqui em Piuí, durante os próximos quinze dias, as medidas restritivas de enquadramento da onda roxa. E a Onda Oeste FM continua acompanhando para trazer as informações para todos vocês. Bem, são oito e trinta e três, a ocupação de leitos de UTI volta a subir na Santa Casa de Passos. O diretor da Santa Casa fala sobre a onda roxa. Vamos ouvir a reportagem com Paulo Rezende. A ocupação de leitos de UTI da Santa Casa de Passos voltou a subir. O boletim divulgado pelo hospital nessa terça-feira mostra uma ocupação de oitenta e cinco por cento. Esse percentual corresponde a trinta e quatro pessoas internadas na UTI de covid, restando apenas seis vagas. Sessenta por cento dos leitos de enfermaria da Santa Casa de Passos estão ocupados. São vinte e sete pessoas internadas. Ainda há dezoito leitos de enfermaria. A Santa Casa de Passos é o hospital de referência da nossa região e o aumento de ocupação no tratamento de covid preocupa as autoridades de saúde. Nessa terça-feira, o diretor técnico da Santa Casa de Passos, o médico José Ronaldo Alves, comentou sobre a adoção da onda roxa pelo governo de Minas. Ele alertou para mudança na faixa etária de pessoas contaminadas pela covid. Olá, onda roxa é necessário? Sim, uma situação extrema necessita de um tratamento com medida extrema. Estamos verificando em todo o Brasil e em Minas Gerais uma taxa de ocupação de leitos de UTI covid próximo ou igual a cem por cento em vários pontos do país. Daí a necessidade da tomada de decisão de medidas radicais contra a disseminação da covid-dezenove. A vacina que é promissora para se tornar disponível para a maioria da população e efetiva irá demorar bastante tempo. Na Santa Casa, estamos percebendo um aumento progressivo da taxa de ocupação dos leitos destinados a covid-dezenove. Uma análise preliminar permite verificar que a faixa etária dos pacientes internados é menor e uma taxa de mortalidade maior. Daí a importância de seguirmos as medidas protetivas, evitar aglomeração, usar máscara, lavar as mãos, manter o distanciamento social de um metro e meio ou melhor de dois metros. Vamos seguir em frente, firmes no combate a covid-dezenove. São oito horas e trinta e sete minutos. Ontem, em entrevista coletiva, na manhã dessa terça-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, admitiu que o sistema de saúde do estado entrou em colapso em decorrência da pandemia da covid-dezenove. Vamos ouvi-lo. Mas mesmo com todo esse esforço e com o advento da segunda cepa que chegou ao Brasil no final do ano, início desse ano, nós tivemos um grande aumento no número de casos e de óbitos. Essa situação, vale lembrar, não é exclusividade de Minas, não é exclusividade do Brasil, ocorre em vários países do mundo. E chegamos num ponto, nesses últimos dias, em que o nosso sistema de saúde entrou em colapso. E não temos outra alternativa a não ser eliminarmos, colocarmos um teto no número de casos. E a única medida conhecida até hoje é a vacinação, que está em andamento, mas a passos lentos, e também o isolamento social. Nós estamos sendo obrigados a optarmos entre continuarmos vivendo como se nada estivesse acontecendo, ou termos um isolamento para salvarmos muitas vidas. E eu sou favorável a salvar vidas. Segundo o governador, embora seja possível ampliar o número de leitos no estado, ele disse que não há quantidade necessária de profissionais de saúde para atuar neste momento. Ele destacou, abre aspas, estamos vivendo momentos de horror, fecha aspas. E quero lembrar que temos leitos nos hospitais. Dá para ampliar a capacidade, mas não existem profissionais. E todos estão exaustos. Há um ano, os profissionais de saúde têm se dedicado de corpo e alma, e hoje eles não têm mais disponibilidade. Já foram chamados por todo o Brasil, por todo o mundo, e hoje nós temos essa limitação. Então, não nos resta outra alternativa, senão essa. Nós temos de limitar o número de casos. Agora nós começamos a assistir cenas de horror. Pessoas clamando por atendimento, e não temos vaga nas unidades de saúde. É isso que nós queremos aqui em Minas, ver as pessoas começarem a morrer na rua? Eu tenho certeza que essa não é a opinião do povo mineiro. E por isso nós estamos adotando essa medida de 15 dias, excepcional, visando a preservar vidas. Não queremos que Minas Gerais seja palco de cenas das mais tristes que nós, infelizmente, já vimos aí nos últimos meses em alguns lugares. Zema disse que o governo está se esforçando para comprar vacinas contra a Covid. Estamos, sim, correndo atrás de cinco vacinas. Quero deixar isso muito claro. Da Pfizer, da Janssen e da... Vamos pegar as que já estão autorizadas primeiro. Pfizer, AstraZeneca e Coronavac. Todas essas três já estão autorizadas pela Visa e nós já temos contatos com os respectivos laboratórios. E temos também com a Janssen e Sputnik, que ainda não estão homologadas, mas deverão ser em breve. Se esses laboratórios fornecerem para estados e municípios, a vacina vai chegar para Minas Gerais. Eu quero deixar isso muito claro. Comprar vacina numa pandemia é algo mais do que esperado. Tem gente se aproveitando disso. Eu comprei como se fosse um bilhete premiado de loteria. Nós estamos comprando, fazendo o que é necessário. E talvez por isso é que Minas tenha hoje a menor taxa de óbito dentre os estados do Sul e Sudeste. Mas até que esta vacinação surta efeito, nós temos de preservar as vidas. Eu suponho que em um mês e meio, dois meses, nós vamos ter com a vacinação uma queda muito expressiva no número de casos. Mas até lá precisamos zelar pela vida das pessoas o que é o mais importante. Eu tenho certeza, qualquer mineiro, se nós perguntarmos, você quer ver as pessoas morrendo nas ruas da sua cidade? Ele vai falar, não, não quero. Então o que nós estamos fazendo nesse momento é para evitarmos esse tipo de cena. Que nós só assistimos em filmes de horror. E eu não quero que Minas Gerais vire palco de um filme de horror. O secretário estadual de saúde de Minas Gerais, Fábio Bacheretti, disse que o esperado é que o problema seja resolvido com a diminuição de circulação de pessoas na rua. E lembrou que o aumento de leitos pediátricos, ou melhor, e ressaltou sobre o aumento dos leitos para crianças no estado. A gente está vivendo um momento de uma alta taxa de incidência e ocupação de leitos em todo o estado. Então é um momento diferente. Porque a gente é um estado grande, um país em tamanho, um país em número de leitos. E pela primeira vez todas as regiões estão sofrendo muito. Nós não temos mais a capacidade de transferir paciente de uma macro região para outra. Isso faz com que a gente adote essas medidas mais duras. O que vamos apresentar hoje aqui, a onda roxa, não pode ser uma cor no mapa. Tem só a mudança de comportamento de todo mundo. A gente precisa que cada cidadão mineiro entenda isso. Porque não adianta restringir a circulação, não adianta fechar comércios se as pessoas ainda não mudarem os hábitos. O mineiro foi sim, no começo da pandemia, um exemplo para o Brasil. E veio, no decorrer do tempo, relaxando. Porque as crianças estão internando não só por Covid, por outras doenças respiratórias sazonais. O que mostra que as crianças não estão isoladas. Se a criança, ano passado, no começo da pandemia, a população se isolou, ou seja, os hospitais pediátricos estavam vazios. Esse ano não estão vazios porque as crianças estão em convívio social. Bem, são oito e quarenta e quatro, ainda falando do governador Romeu Zema. Após colocar todo o estado na onda roxa, o governador de Minas, Romeu Zema, disse que pensa em uma ajuda financeira para tentar amenizar a situação econômica enfrentada pelos comerciantes. Além da possível ajuda financeira, Zema disse que pediu às empresas de energia e água que adotem procedimentos excepcionais de cobrança, diante do momento de crise enfrentado pelos comerciantes. E aqui em Minas Gerais, eu já solicitei à Secretaria da Fazenda que avalie o que pode ser feito pelas empresas de Minas Gerais, em especial as micro e pequenas empresas, que serão afetadas agora, nesse mês de março. Lembrando que nós já conseguimos aprovar no Conselho de Fazenda Nacional, no CONFAS, um novo refis que vai ser disponibilizado para todo empresário mineiro. O BDMG, que o ano passado mais do que triplicou as suas operações, também vai poder estar contribuindo. Estamos aguardando também, por parte do governo federal, aquele programa de manutenção de empregos. Já que muitas pessoas que têm empregos formais vão ficar, de certa maneira, com o seu horário de trabalho comprometido durante a vigência dessas medidas restritivas. E já solicitei também, por parte das nossas empresas de energia e água, que tenha um procedimento que atenda de maneira excepcional as pessoas que também forem atingidas nesse momento. Pessoas que, com certeza, vão ter dificuldades em estar quitando seus compromissos. Oito horas e quarenta e seis minutos, Roseli Amorim, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Edgar, obrigada. Bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Roseli, com essa determinação do governo de Minas em inserir a onda roxa mais restritiva em todos os municípios mineiros, tem alguns prefeitos que estão demonstrando resistência. E a gente começa falando sobre isso aqui na cidade de Varginha, no sul de Minas. Isso, Edgar. A prefeitura de Varginha informou na tarde de ontem que a cidade não vai aderir a onda roxa do Minas consciente imposta pelo governo de Minas para todos os municípios do estado. De acordo com o prefeito Verde Lúcio Melo, um novo decreto também foi publicado pela administração municipal com restrições no comércio. Conforme informado pela prefeitura em coletiva de imprensa, a administração municipal entende que a imposição feita pelo governo de Minas é inconstitucional. Abre aspas, temos o entendimento consolidado que a determinação de obrigação de adesão à onda roxa pelos municípios é inconstitucional. Ela é absolutamente inconstitucional porque ela foi instituída por um comitê extraordinário de combate à covid-dezenove que é formado por secretários do estado. Não é um decreto do governador do estado, não é uma lei do governador de Minas Gerais. Ela não vincula um ente federativo autônomo que é o município, que tem suas prerrogativas garantidas. Fecha aspas, disse o procurador do município, Evandro Marcelo dos Santos. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, confirmou que todas as regiões do estado serão inseridas na onda roxa do programa Minas Consciente a partir de hoje. A princípio, a medida será válida por quinze dias. A medida, segundo o Executivo Estadual, é obrigatória para os oitocentos e cinquenta e três municípios de Minas Gerais. São oito horas e quarenta e oito minutos em Pimenta, vizinha cidade nossa, que a Vigilância Sanitária do Município encerrou uma festa com aglomeração de pessoas na zona rural. Vamos ouvir o Paulo Rezende. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os nossos ouvintes. Infelizmente, o último final de semana não foi marcado pelo desrespeito às regras de isolamento apenas na cidade de Piuí. Através de denúncia, a Vigilância Sanitária de Pimenta interditou uma festa com mais de cem pessoas no último sábado, dia treze. O evento particular descumpria as normas sanitárias do Decreto Municipal de Enfrentamento à Covid-19 e as diretrizes do Plano Estadual Minas Consciente. Segundo a equipe de fiscalização municipal, na festa clandestina havia mais de cem pessoas. E assim que elas avistaram a polícia militar, tentaram se esconder. De acordo com informações do jornal Prisma de Pimenta, o organizador da festa foi conduzido para delegacia de polícia para registro de ocorrência, além de ter sido multado em dois mil e quarenta e cinco reais e noventa centavos. Ao todo, somente no último final de semana, foram registradas trinta e nove notificações e cinco multas. Vale lembrar que há consequências criminais para quem descumpre as determinações do poder público. O artigo dois meia oito do Código Penal diz respeito do crime de infração de medida sanitária preventiva, com a pena variando desde multas até detenção de um mês a um ano. Se a pena for aplicada para um funcionário da área de saúde, a pena é aumentada em um terço. Paulo Rezende, para o Jornal da Onda. São oito horas e cinquenta minutos, Roseli. Em Formiga, nove pessoas foram multadas porque não estavam usando máscara no centro da cidade. Isso, Edgar, em uma ação conjunta da Polícia Militar e fiscalização da Prefeitura de Formiga, na região central, na tarde de ontem, resultou na autuação de nove pessoas por falta ou mau uso de máscaras em vias públicas. O uso da máscara é obrigatório e pode gerar multa naquela cidade de sessenta e sete reais e trinta e um centavos. Oito horas e cinquenta minutos, vamos falar aqui do governo de Minas, Roseli. O governo de Minas pede apoio para que não falte oxigênio no estado. Bom, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti, afirmou nesta terça-feira que diante do aumento da necessidade de oxigênio para atender ao número crescente de pacientes internados por covid-dezenove em Minas, já pediu apoio ao Ministério da Saúde para que não haja falta do insumo. Além disso, as empresas fornecedoras de oxigênio ao estado estão fazendo uma reestruturação logística para atender a alta demanda. Bacheretti lembrou que Minas não passa por uma crise de abastecimento do oxigênio, mas que há uma preocupação do governo do estado para que não falte o insumo, uma vez que o aumento do número de internações representa um consumo maior do produto. No início do ano, o estado do Amazonas viveu um colapso em sua rede hospitalar devido a dificuldade de reabastecimento. São oito horas e cinquenta e dois minutos. Vamos falar de fé e esperança. Fieis cantam e oram para pacientes com covid-dezenove em frente a hospitais, Roseli. Sim, Edgar. Vídeos de um grupo de pessoas orando e cantando louvores em frente a dois hospitais de Poços de Caldas tem se espalhado pelas redes. Jovens de uma igreja se reuniram em frente ao hospital de campanha e a Santa Casa da Cidade pedindo intercessão pelas pessoas internadas com a covid-dezenove. Além dos pacientes, os familiares destas pessoas e os trabalhadores da área da saúde foram lembrados na oração. O objetivo da ação realizada pelos jovens era levar esperança para os pacientes e conforto para profissionais. Abre aspas. Acreditamos que este é o momento em que as pessoas devem estar em unidade de espírito de amor. Esta ação foi uma forma de mostrar que estamos em unidade com o hospital, os profissionais, pacientes e seus familiares. Fecha aspas. Explicou Gabriel Alves da Silva, membro do grupo de jovens da Igreja do Evangelho Quadrangular Sede. O grupo realizou orações e cantou músicas de louvor em frente aos hospitais. A ação foi organizada com antecedência e contou com o apoio das entidades. Roseli, muito obrigado pelas suas informações. Excelente dia pra você. Obrigado eu. A todos um ótimo dia. Oito e cinquenta e três. Vamos atualizar os números da covid em Piuí. Nessa terça-feira o Boletim Epidemiológico registrou dezesseis pessoas recuperadas da doença. O número de novos casos voltou a subir. Foram trinta e sete novos casos só nessa terça-feira. Trezentas e sete pessoas estão tratando a doença em casa. Nove pessoas seguem internadas, sendo seis na Santa Casa de Piuí e três na Santa Casa de Passos. Com suspeita de covid, são quatrocentas pessoas em Piuí, que estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde. Ontem foram realizados noventa e três exames de covid aqui em Piuí. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicrede. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro. Trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Certos Laboratório, emocionante é lhe atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número cinquenta e quatro, anexo à Santa Casa. Telefone trinta e sete, três três sete um, nove cinco onze. Celular zap trinta e sete, nove 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 meia cinco, zero dois zero zero. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. São oito horas e cinquenta e cinco minutos, Amanda Sampaio da Clima Tempo traz a previsão para a região sudeste do país. A quarta-feira será marcada por poucas mudanças no tempo na região sudeste. De forma geral, o dia começa com sol forte e deve chover entre a tarde e a noite com risco de temporais isolados no estado de São Paulo, centro-sul de Minas, incluindo Belo Horizonte e na maior parte do Rio de Janeiro. O tempo vai continuar firme no extremo norte fluminense, no Vale do Rio Doce, a região da Grande Vitória e no centro-norte mineiro. Já no extremo norte Capixaba, o dia será marcado por sol entre nuvens e pode chover rápido entre a tarde e a noite. No Rio de Janeiro, mínima de vinte e um, máxima de trinta e quatro graus e em Vitória, mínima de vinte e máxima de trinta e dois graus. E agora a previsão do tempo para Piuí e região. Quarta-feira, dezessete de março, a previsão para Piuí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva, tarde e à noite. A previsão para esta quarta é de cinco milímetros. A temperatura varia entre dezoito a trinta graus. A umidade relativa do ar pode variar de quarenta e nove a noventa e cinco por cento. As informações são do site Climatempo. São oito horas e cinquenta e sete minutos. Oi, Laura Ostalácio, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, a Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu mandados em cidades do centro-oeste de Minas contra o furto e receptação de fios de cobre. Isso mesmo, mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos nesta terça-feira dezesseis durante a operação febre do cobre da Polícia Civil. A ação ocorre em Divinópolis, Pará de Minas, Arcos e Contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil, os trabalhos foram iniciados por volta das sete horas com um ato simbólico em um campo de futebol no bairro Ipiranga, em Divinópolis. De acordo com o delegado Flávio Tadeu Destro, treze pessoas foram presas. Ao todo, foram cumpridos dezesseis mandados de prisão e de busca e apreensão. A maior parte deles em Divinópolis. O objetivo é coibir o furto e a receptação de fios de cobre e materiais utilizados em ferrovias. O delegado explicou ainda que os crimes causavam impacto para a coletividade. Alguns furtos, segundo a Polícia Civil, causaram interrupção no fornecimento de água e energia em alguns locais. Foram seis meses de investigação que indicaram a participação de dezessete pessoas. Treze destas estão presas. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa tinha pelo menos quatro chefes que contratavam esses criminosos. Durante as buscas, os policiais apreenderam fios de cobre, os veículos que eram utilizados nos crimes e balanças para pesar os materiais. São oito e cinquenta e nove, Estado já arrecadou três vírgula oito bilhões de reais com o IPVA dois mil e vinte e um, Laura. Isso mesmo, a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais divulgou nesta segunda-feira balanço parcial do IPVA pago em dois mil e vinte e um. Até vinte e oito de fevereiro foram arrecadados três vírgula oito bilhões de reais com imposto, sendo dois vírgula oito bilhões em janeiro e um bilhão em fevereiro. O montante representa cinquenta e nove vírgula quatro por cento do total de arrecadação de seis vírgula quatro bilhões de reais prevista para este ano. Como são distribuídos o imposto do IPVA? Vamos saber. Quarenta por cento deles vão para o Caixa Único do Tesouro Estadual. Os outros quarenta por cento são destinados para o município de emplacamento do veículo. E o restante, os vinte por cento, vão para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. A escala de vencimento para pagamento da terceira parcela do IPVA dois mil e vinte e um começa na próxima quinta-feira. Nove horas em ponto. Jogos do Campeonato Mineiro serão suspensos a partir da próxima segunda-feira em Minas. Os jogos do Campeonato Mineiro vão ser suspensos a partir da próxima segunda-feira por causa da determinação da onda roxa do programa Minas Consciente. A informação foi publicada pelo governador de Minas Gerais, o Romeu Zema. Apesar da suspensão prevista para ter início a partir da próxima segunda, ele informou que as partidas do Campeonato Mineiro programadas para este final de semana estão mantidas. A definição ocorreu após reuniões com representantes da Federação Mineira de Futebol e de Vôleivol. Muito bem, Laura, agora um giro rápido com informações sobre vacina. Sim, ao menos cinco capitais brasileiras não tem mais estoque de vacinas para a primeira dose contra a covid-dezenove. Elas são Rio Branco, Rio de Janeiro, Macapá, João Pessoa, Aracaju, que lhes interromperam a vacinação. Receita Federal alerta. A Receita Federal alerta para fraude de e-mails falsos sobre o saldo residual do imposto de renda. O Fisco não envia mensagens por e-mail ou outras redes sociais. E também em relação ao aumento da geração de emprego. Sim, em janeiro encerra com um saldo positivo de duzentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e três empregos formais. O melhor índice da série histórica iniciada em mil novecentos e noventa e dois, segundo o Cagete. Laura, muito obrigado pelas suas informações. Excelente dia pra você. Até logo mais às cinco horas no Facebook da Rádio Andoeste FM com o JO Segunda Edição. Isso mesmo. Eu agradeço a todos. Um ótimo dia pra todos os nossos ouvintes. Bem, são nove horas e dois minutos. O ministro da Educação reforçou ontem o pedido para que professores sejam prioridade em vacinação contra a covid. A reportagem é de Jonathan Ferreira. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu a inclusão dos profissionais de educação no grupo prioritário do Plano Nacional de Imunização contra a covid-dezenove. Milton Ribeiro, que esteve reunido pela manhã com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ressaltou que o primeiro pedido de inclusão da categoria no grupo prioritário foi formalizado no ano passado. Esse documento eu mandei em outubro de dois mil e vinte. Mandei um documento pedindo prioridade pros professores e pro pessoal da área de educação em dois mil e vinte. Então agora eu vim renovar esse meu pedido, foi isso que eu vim fazer. De Brasília, Jonathan Ferreira. Agora são nove horas e três minutos. Lembrando então que o Jornal da Onda continua atento em relação a divulgação do novo decreto por parte do município de Piuí. Conforme dissemos na abertura do jornal, a secretária de saúde espera que esse decreto seja lançado logo mais à tarde para que ele possa valer a partir de amanhã. Então hoje o comitê de enfrentamento da pandemia no município, juntamente com o departamento jurídico da prefeitura, trabalham na elaboração, na adequação de um novo decreto ao que determina o Minas Consciente no que tange a onda roxa. Então, a qualquer momento, edição extraordinária do nosso jornalismo trazendo as informações em relação a este novo decreto. nove horas e quatro minutos. Aquele abraço, aquele bom dia especial, o Lázaro Coelho está com a gente, bom dia. Margarida Seabra também, a Neusa Terra. Deixa eu ver quem mais, a Maria Marlene Silva, aquele abraço. O Tiago Barbosa, todos os governadores tiveram um ano para frear essa pandemia. escolheram desviar o dinheiro. Tá aí a opinião do Tiago. Aline Soares, bom dia pra vocês. Manda um abraço pra minha vó Chica, a família dela. Alô, vó Chica, aquele abraço. Muito obrigado pela companhia de sempre. A Altemícia Quintino também está com a gente. A Maria Marlene, muito bom ver o Jornal da Onda. Obrigado, parabéns pra vocês. Deus abençoe vocês. Amo demais. Obrigado, Maria, aquele abraço. Deixa eu ver quem mais está com a gente, são muitas pessoas aqui, a Rosilene Oliveira. Oi, Laura. Eu queria mandar um abraço aqui pra Olivia, de Divinópolis, que falou com a gente que foram roubados toda a fiação do estágio do vierão e até o momento a polícia não encontrou os ladrões lá em Divinópolis. Ela mandou essa mensagem pra gente por meio do WhatsApp. Ela está acompanhando o nosso jornal e trouxe essa notícia em relação a essa operação fios de cobre, né? Isso. Então tá certo, agradecemos aí a informação dela. Um abraço pra Olivia. A Rosilene Oliveira, bom dia a todos da Onda Oeste. Deus é misericordioso, é bondoso para com todos seus filhos. Mas infelizmente muitos não fazem a sua parte, não tem o mínimo de conscientização. Realmente, Rosilene, é preciso das pessoas se atentarem pra isso. Deixa eu ver quem mais, a Neuza Terra tá dizendo, quinze dias abrem. Quinze dias abrem, já fizeram as contas. No dia seguinte é sábado de Aleluia. Abrir e começa tudo de novo. O povo não respeita. O Luciano tá dizendo o seguinte, tem que fechar, é geral. Desde uma loja de roupa ao supermercado, fechar geral. E o nosso presidente tomar providências necessárias com nossas vacinas. Ele não tá fazendo nada, tá aí a opinião dele. Aparecida Moraes tá dizendo, bom dia, acho que deveria fechar até domingo de Páscoa. Pois se abrir no feriado, o povo não vai respeitar. Ah, deixa eu ver quem mais aqui. Adalva Rosa Santos, bom dia, com alegria. Tá lá em Passos, acompanhando o jornal. Então, a Darcy Garcia tá dizendo aqui, isso, vamos denunciar. Tá se referindo aí as pessoas fazendo festas clandestinas, né? Ela tá completando, dizendo aqui, devia ter sido presa essas pessoas. Multas não adianta, tem que prender todos e falar nomes. Em Piuí é demais, pessoas sem máscaras. Tá aí a opinião dela. Deixa eu ver quem aqui. Alessandro Pereira, fecha geral, cansado de ouvir que é bar e restaurante. Passou um bar e o povo basta, o povo bate somente na categoria. Agora dizer que Onda Roxa resolverá isso? Não. Somente ler o decreto que verá que não é lockdown. Pois não fechará tudo. Fechará bar e lojas, o restante permitido. Tá aí a opinião, Alessandro. Um abraço, obrigado pela participação. Deixa eu ver quem mais aqui. A Maria de Fátima, precisamos rezar mais e pedir a misericórdia de Deus. E mudar nossas atitudes. Isso mesmo, Maria. Ter fé e esperança, mas fazer a nossa parte também. A Maria Carolina, amigos do jornal, devido a glaucoma, estou ouvindo todos os dias. O jornal na rádio. Bom dia. Bom dia, ô Maria. Você possa recuperar aí, desse glaucoma aí. E voltar a assistir aí, tranquilamente, o nosso jornal no Facebook. Um abraço pra você. Deixa eu ver. A Jaciara Fernandes falou a verdade. Enquanto o povo não tiver consciência da gravidade que estamos passando, não adianta presidente, governador, prefeito, que não vai resolver nada se o povo não ajudar. Deixa eu ver. A Sandra Cristina tem que fechar todos em casa. que estaria a opinião dela. Quem mais, Jona, tá com a gente? Jéssica Prado, aquele abraço. Flávio Oliveira, Maria Marlene. Bom dia. Aparecida Moraes, Silvana Moreira. Também a Lena Pereira, o Pedro Bronzinho. A Maria Marlene. Aquele abraço. Rosângela Oliveira. Também aquele abraço. Abraço a Vera Barcelos. Também a Darcy Garcia. Abraço também aqui a Lucimar, a Regina, a Lourdes Ferreira também, a Jessi Faria e a Cleide Faria. Bom dia. Bem, são muitas pessoas que estão participando com a gente aqui. Sintam-se todos abraçados e cumprimentados. Muito obrigado pela audiência, pela confiança em nosso jornalismo. A gente volta a qualquer momento. Em edição extraordinária, trazendo notícias do novo decreto de Pui e a gente com a edição completa amanhã. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos e até amanhã com mais uma edição. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Excelente abençoada quarta-feira pra todos nós. Até amanhã, oito e meia. Bom dia. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.